De graça, da Blizzard. Prontos, mas isto é no PC, certo? Não, na Blizzard é de graça. Isto é de PC. Mas aqui é Xbox. Se não tiver Ultimate Game Pass ou Gold, eu não consigo jogar online. Eu acho que não. Olá, vocês esqueceram-se de marcar qualquer coisa ou o quê? É, agora é que me avisam. Se não tiver qualquer coisa, eu vou ficar aqui no carro. Eu vou ficar aqui no carro. Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Não é vergonha que venha ao lado dos esquitos do inferno fazer isto. Ah o que? O que você quer fazer? Do que? A mesma escada. Bem se vés aqui só para armar as cenas meu. Minhas mesmo, mano. Não é? Não. Não é? Hahahaha Quer dizer, eu com o trabalhinho todo vinhas mamar as cenas. Olha E o trabalho que me deu isto a marcar? Oh tu foi um trabalho Bem eu tenho placas pessoal Vamos dar aqui placas venham cá Tomei lá Eu estou a fazer o que vai fazer Está ai? Estou a 6 Olha ai 6 Eu estou a fazer o que vai fazer Mandaram vir Lodot já na escola? Estou a dizer que mandaram vir lá na escola Ora, podes mandar vir não? 3, 5, 6, 7 Não dá 8 Falta 2 O que é? Estão a ter aqui Estão a ter aqui Estão a ter aqui Estão a ter aqui Entao Estão a ter aqui Estão aqui os fritos, se não precisar Não, isso só foi a vez Atenção Atenção Puxa na laranja Puxa Vou deixar o meu dinheiro aqui na laranja Estou chegando Olha aqui outra caixa laranja Vou deixar o meu dinheiro Vou deixar o meu dinheiro Não, tem a clube aqui O que está? Já tenho 5, eu já vou buscar Estou preso 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 um outro sniper agora você pode ser considerado traição pedro Avisco é um sniper M4 MP7 Está a cair um gajo aí à frente Onde? Caiu por aqui eles compraram É um heli Eu vou comprar umas duas Mas está ali Vou ficar aqui abaixo O que está dando? O que está dando? O que está dando? Está lá para subir Está lá? Está indo a longe Vou mostrar uma nuvem Tem um caminhão Ou vai... foi 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 um caminhão Estava aqui Estava aqui Estava um assessor mesmo Comboio Eu estou baixo Não te preocupa Não vem ninguém no comboio Uma equipa fugiu E a outra está aqui à frente 25 metros Não é chegue Estava com a minha Vamos lá Duongo Não vem Qual é só? Através da parede Seguiu a cabeça, meu. É cheater, é cheater, é cheater. Tem um gol. Espera aí que a gente abre agora. Quero ao gajo. Eu posso ir aqui no vídeo e depois voar. Cuidado até na verdade aqui que não é muito bem. Beleza pro time dentro daquela causa, meu. Tomate o cheater. Ha! Não é que é possível. Não é que é muita casa amarela, não era? O gajo a mim matou-me aqui. Ele está na azul. Está aqui o gajo aqui dentro da azul. Tira-lhe os escudos todos. Tem um gajo dentro. Não. Tira os escudos todos esse gajo que podia partir. Foda-se. Duas armas e vou buscar... Uma pistola, meu. Caralho. Tira-lhe os escudos. Não tem um gajo aqui. Tem um gajo ali. Tem um gajo aqui. Tem um gajo ali. Tem um gajo ali. Tem um gajo ali. Esquece lá isso. Pera Rodri. Ae Rodri. Bora, bora. Vocês consegue encarar-lhe. Eu sou malzinho. Eu sou malzinho. Está aqui. É o que falta. É o cheaterão. É o petar. É. Que cheaterão. É chater. Pera aí. Pera aí. Faça o spectator ao gajo. Tá bom. Sempre ao mesmo. Ah, pois, ainda tens o guardiante e ainda tens o like. Eu já dei cheitinho no gajo. Petar. E agora quando... Agora quando acabarmos o jogo, puxas pro menu pra eu ir lá... dar o bloco ao gajo, por favor. Pode ser? Eu já te digo que era o gajo. Não era Peter, não era Peter. Não era Peter, não era Peter. Espera aí que o Roder vai achar o pedaço. Tá parecendo de... Na cabeça. Ah, não. Mas claro, é a segunda linha. Cheater, o Roder é um cheater. Só dá estes headshots. Neste caso é... Punch shots. Não, head punches. Eu vou pegar o mais... Eu vou pegar o mais... Eu vou pegar o mais... Tá claro. Depois já a equipa dele aí no ar. Vai com ele que é pra ele matar. O gajo está de jeep, o gajo está de jeep. Ele está de jeep. Aí, era a ganda de tiro agora. Tá aí. Então... Ele saiu, ele saiu, ele saiu. O que está de é ir ali. Mas era para morreres com ele. O que está de jeep? O que estava a chegar? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso... O que é isso? Queres experimentar a minha Tundra? Não gostas de Sniper? Vá até com ele, Rodrigo, vá até com ele. Quando lá chegar já acabou os minutos que faltam. Ah, a cara é que ele morra para o... Pois, mas isso ele já devia ter lá ido. Mesmo à pistola. Que delicia. Agora matava, isto era de mais. Já acabou o TMD. Já cumpriu a pena dele. Oh, que louco é bom. Vai lá, pá, sem medo, pá. Vai lá para a herói. Olha, já está disparando a vaca. Já te está a ver. Faz os prédios de vidro. Beijo. Ata um gosto já... E aí? Não, este é lá de cima. Lá de cima daqui. Já está. Faz spectate, faz spectate, faz spectate. Faz, portanto, teu wallhack. Vê o outro cheiro lá da casa. Faz só aqui o spectate. Vê se não é o petar. Olha, este é outro. Deixa eu ver se é... Olha, este é dois kills. Isto é outra equipa, não está aqui o petar. Mataram o gajo, mataram o gajo. Calíssimo, não mataram o gajo. Então não vale a pena fazer spectate a este gajo.